Olá cambada beleza tamo aí na área a gente vai hoje levar moto lá para poder trocar pneu fazer uma geral e tô aqui com filhão aqui atrás né filho aonde é que a gente vai agora o que que ele tá cheio de pões vão tirar os cones do trailer lá e botar moto no trailer para poder levar lá para Giromotos então em breve vocês vão acompanhar esse serviço que a Giromotos vai fazer aí aí já pegamos aqui agora vamos tirar os cones tirar tudo aqui de dentro guardar lá na garagem para poder botar a moto aqui dentro não é chegamos aí aqui né Giromotos vamos descarregar a galera tá aí tenta entrando para as portas dos fundos aqui ó e agora a gente vai descarregar a bichona aí vocês vão acompanhar tudo Thiagão passei na frente tava fechado não mas é porque para comportar isso tudo aqui tem que ter duas entradas tem que ter duas entradas é isso aí vamos lá então descarregar galera ó se liga só que bacana nisso aqui ó poucas pessoas sabem disso né essa marquinha amarela aqui ó para que que serve essa marquinha amarela e é só pneu prêmio e o pneu daqui ainda tem isso aí ó quer dizer o seguinte é é a solda do pneu então quer dizer que essa marca amarela aí ó tem que ficar lá na direção do pistola tem gente que fala pito tem gente fala pisto por que que ela tem que ficar para ficar no melhor balanceamento do pneu falei besteira eu falei verdade a positiva então quer dizer o seguinte com isso aí e não é todo lugar que vai ter essa 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 observação você vai ver que alguns lugares alguns lugar cara vai trocar o seu pneu e não vai colocar essa marca amarela no lugar certo então isso aí evita você encher de chumbo no pneu na hora do balançamento facilita muito né e o pneu realmente fica mais balanceado quer dizer o seguinte ali ó aquela marca ali quer dizer que a solda do pneu foi do lado do lado contrário seja soldou o pneu aonde que juntou o pneu foi do lado contrário e o pisto vai ficar exatamente no lado onde está a marquinha né é é isso aí daqui a pouco tá pneu da frente já tá trocado pequena cataclisma o pneu e composto muito muito carnudo muito macio o pneu é isso aí tá aos poucos tá já fazendo um trabalho e da frente já tava realmente precisando trocar aí que a gente vai com que que entenda né e a gente tá onde aqui ó ó virou moto cara cara que são atenciosos sabe pelo amor de Deus tô querendo comprar um macaco desse aqui para mim ó galera vou botar lá na oficina e olha que bacana vou botar na garagem e 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 rapaz ele é um macaco também será rapaz bacana isso aí também é um macaco também né você é macaco também aguenta aquela moto minha ali rapaz aí ó esse aí eu tô precisando comprar pode ser aquele lá só que lá acho que vai ser mais caro mais difícil encontrar vou perguntar o Thiago aqui e para quem não conhece eu vou mostrar para vocês como é que funciona a giromoto vou lá na recepção para vocês verem começar vão entrar e fazer um um tour na giromoto aqui para vocês conhecerem aqui na Marichal Campos olha aí ó para quem aqui de Vitória giromoto olha aqui ó em Kenda Helge em breve a gente vai ter aqui também AMSO melhor óleo sintético do mundo galera e aqui ó aqui ó referência em troca de pneus aqui a oficina limpeza boutique peças e acessórios se liga só em por dentro da giromoto ó a gente já vai ver a boutique aqui ó cara vocês vão ver a quantidade de capacete que tem aqui quantidade de acessórios é muito bacana mesmo vamos lá conhecer aqui ó ó de cara quem tá ali o Arthur já tá com o Júnior aí ó jóia e esse boné esse boné de respeito hein ó olha aí galera ó galera se liga só na quantidade de capacete mas olha olha as opções de capacete tem aqui ó olha só olha a quantidade de marcas modelos olha esse aqui cara eu gostei achei muito bonito isso aqui ó tá no risk muito bacana né muito capacete muito acessório e aí chegando aqui ó você vai tem muito jaqueta cara jaqueta luva se liga só nessa luva que coisa mais linda ó da LS2 massa eu gosto de luva assim bacana não tem luva jaqueta se liga nessa jaqueta aqui bacana também ó é uma jaqueta galera isso aqui é uma jaqueta ó ó tá vendo eu fiz besteira aqui misericórdia gente ajuda aqui ó ó olha só botas botas na bolsa não 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 um não é que muito bacana pena galera jáqueta tem tudo aqui olha calças é muita coisa olha ai E olha os cases para moto, para Vig3, para moto custo, muito bacana né? Olha, linha de pneu da Kenda, faixa de biocina, olha que bacana, olha só que legal, Olha o programa de manutenção, os caras estão aqui olha, olha que legal, Máximo né? E olha o que que faz, olha os itens que vão ser trocados, o que que é, a inclinação que é muito bacana, muito bacana, fazemos um serviço aqui galera, olha, já tenta agora esse aqui, fazemos um lugar, muito bacana, muito legal mesmo, e aqui é a parte de cima, olha, os marcos, muitas motos, a equipe mecânica treinada, galera muito treinada, liga só, olha aí, 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 olha, tem 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rampas, e aqui é a parte, olha, lavar já das motos, lavagem VIP deles vai fazer o serviço já vem e já faz o serviço na lavagem VIP deles muito bacana né agora já vai colocar o primeiro traje da moto e aqui na giromoto ó é um local exclusivo de instalação de quem ó V8 Rasteamento cara o rasteamento é V8 segurança pra você e pra sua família entra no site deles lá olha V8Rasteamento.com é um parceiro nosso também nosso patrocinador então você que que é além de rastrear o seu veículo cara é um procedimento de segurança te dá muito tranquilidade quando minha esposa sai com um dos carros meus ou com uma moto eu sei de ela tá eu sei na hora que ela liga o carro eu sei na hora que desliga então é muito bom ter essa segurança e aqui ó já tá colado com o papai né filho trocar a pastilha também aqui ó vou desmontar minha pastilha aqui muito tempo sem usar parada a gente tá pra se treinar a pastilha soltou vamos botar aqui a AP Racing pastilha boa vamos que vamos no é no no Can we make a move? Oversinking, you and I What do we have to lose? What do we have to lose? What do we have to lose? Almost nothing in the middle That's why he's getting out of the car I'll see if there's that That's why he's getting out of the car That's why he's getting out of the car Beleza? For you that's watching this video First of all, thank you for joining us Subscribe to our channel Share with your friends And we'll see you next time We'll see you next time We'll see you next time We'll see you next time